Ó meu rei do infinito, eu te vejo em Samadhi, ó meu rei do infinito, eu te vejo em Samadhi, com tua face a brilhar de alegria, de alegria, com tua face a brilhar de alegria, de alegria. Ó meu rei do infinito, eu te vejo em Samadhi, ó meu rei do infinito, eu te vejo em Samadhi, com tua face a brilhar de alegria, de alegria. Ó meu rei do infinito, eu te vejo em Samadhi, ó meu rei do infinito, eu te vejo em Samadhi, com tua face a brilhar de alegria, de alegria. Com tua face a brilhar de alegria, de alegria. Ó meu rei do infinito, eu te vejo em Samadhi, ó meu rei do infinito, eu te vejo em Samadhi, com tua face a brilhar de alegria, de alegria. Com tua face a brilhar de alegria, de alegria. Com tua face a brilhar de alegria, de alegria. Com tua face a brilhar de alegria, de alegria. Com tua face a brilhar de alegria, de alegria. Com tua face a brilhar de alegria, de alegria. Com tua face a brilhar 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 de alegria.